É evidente que todos concordam que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose e no preparo. Na cobertura da imprensa em tópicos que sugam a atenção dos telespectadores, por exemplo, de televisão, não é diferente. O exagero, tanto em tempo de exposição quanto na forma para dar um impacto maior na audiência, se torna prejudicial. Olho no olho, haja vista que a recente cobertura da pandemia, lembram-se, em doses cavalares, causou um estrago dos diabos na psique coletiva. Agora vivemos a mesma síndrome com a tragédia no Rio Grande do Sul. Ora, tanto que muitas pessoas estão deprimidas como se tudo fosse uma guerra sem fim. Uma análise que merece atenção, não acha? Porque, gente, vamos cobrir, mas a vida segue. Nós precisamos seguir com a vida. Esse assunto não pode predominar 100% como está sendo feito.